E aí galera, o Natal pico barbado, a gente vai indo pra lá agora, é o e-mail da tarde, pra atingir ele, pra finalizar ele, pra ver o que é isso mesmo. Marionetes conduzidas pelos fios do prazer, sua fala mansa, me arde a dor de não ter distância, que só o tempo vai percorrer, a eternidade nos seus braços, era pouco pra entender. E o vermelho dos seus lábios, era o sangue do meu ser, nunca fomos perfeitos. Sem aviso a vida dá, sem aviso a vida tira, aproveite com prazer, enquanto o amor ainda brilha, não seja só lazer, não se perca pela trilha, aproveite o bem querer mesmo que fuma despedida, E o seu rosto num retrato, não vai mais envelhecer, são só lembranças, Suas tranças por entre as minhas mãos, a dança, quadris, movimento, explosão. Éramos crianças esperando anoitecer, Marionetes conduzidas pelos fios do prazer, nunca fomos perfeitos. Música Música São só lembranças São só lembranças